Todos os momentos que eu tive com você Ficarão pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te chorar E você só me fez doce Eu não vou mais chorar Eu não vou mais te deixar Mas não vou chorar Vai voer em mim Sem ter que lembrar Eu não vou mais te deixar Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Reavionso, horror! Volume 4 De 4, aviões! Tava ali no canto Morrendo de inveja das bailarinas Eu achei que você tava Você tem inveja do corpo das bailarinas Não, Jacaré não é inveja Quando a mulher é bonita A gente tem que olhar e valorizar Porque realmente ela é bonita Merece um desfile Você vai desfilar, C7 O que foi, Jacaré? Você é recaída, isso, Jacaré? Isso, C7 Vamos desfilar Vamos, ele desfile Vamos, ele desfile Vem cá, filhito Vem cá, filhito Vem cá, filhito Levanta, filhito Vem cá, filhito